Caminhos em tempos de muitas dores são muitos os sofrimentos que a população mundial mas em especial a população brasileira a população das nossas cidades são muitas as dores pelas quais estamos passando quando apertam as saudades das pessoas amadas que partiram para longe ou para um outro plano quando estamos nos sentindo sufocados pelas pressões do dia a dia quando o horizonte está turvo e nebuloso quando os pensamentos e os transtornos mentais nos afetam com muita dureza quando parece que chegamos ao ponto final à beira do precipício quando as dores são tão fortes que nos sufocam quando os medos diante do presente e do futuro nos causam angústias permanentes quando nos sentimos sozinhos e sem perspectivas estes são limites para a busca de novos caminhos o estado de pandemia em que a sola sobre nossas cabeças gera muitas dores e sofrimentos nestes momentos são poucas as pessoas que estarão absolutamente sóbrias e equilibradas aliás, se houver alguém sem sofrimento físico, psicológico, espiritual nesta fase da vida nesta fase da vida a uma será uma raridade pouco ou muito a grande maioria das pessoas está submetida a sofrimentos assim é que estamos nos limites da sanidade mental e estes são limites para a busca de novos caminhos quais sejam esses novos caminhos? a busca de apoio técnico buscar profissionais que saibam lidar com os sofrimentos humanos e preparação conjunta de um plano para suportar os desajustes que nos estão sendo impostos estudiosos de religiões afirmam que estes são os momentos em que as causas em que cresce a procura de Deus para buscar Deus como socorrista salvador de nossas vidas esse é um componente que alicerça o imaginário de que podemos esperar por um futuro melhor algumas condições são importantes para o restabelecimento do equilíbrio em nossas vidas primeiro conseguir o indispensável material para viver neste caso neste caso a moradia alimentação o estado de apoio para a saúde o trabalho são componentes indispensáveis aliás na legislação que define o que é saúde esses componentes esses componentes são fundamentais além do lazer do bem-estar são fundamentais para que as pessoas sejam de fato saudáveis segundo obter a consciência tranquila de que se tem feito todo o possível pelo seu próprio bem e das demais pessoas de nosso convívio e mesmo nas externas nas pessoas que vivem fora do nosso âmbito geral é outro componente importante e terceiro ter fé de que o futuro vai nos apresentar melhoras nas condições de viver essas são três condições para que haja equilíbrio e adequação para superação das características impostas pelos tempos tão difíceis que vivemos algumas dessas condições dependem de nós mesmos de nossa capacidade de superação outras dependem de providências coletivas e outras ainda de ações governamentais nos mais diferentes níveis das esferas da federação daí torna-se indispensável ajuda técnica de profissional habilitado para que esse trabalho se dê esse profissional ajudará na identificação de quais são as nossas possibilidades individuais pessoais e quais são as nossas limitações para agir na redução desse sofrimento mental quando o prefeito em Rio Claro eu já compreendia que nós vivíamos tempos em que se aguçava o sofrimento mental e é por isso que através do sul nós implantamos os diversos serviços de apoio às pessoas com sofrimento mental isso agora torna-se uma necessidade ainda maior quanto depende de nós mesmos quanto depende de fatores externos sobre os quais não temos controle quantos e quais são os fatores externos pelos quais temos que nos unir nas ações coletivas para conseguir avanços e melhorar nossas realidades mesmo o autoconhecimento saber até onde podemos ir quanto é que aguentamos mas tem outras necessidades que só podem ser resolvidas coletivamente com a presença e participação de outros componentes sociais nessas condições temos a necessária luta pela vacinação pela vacinação imediata do maior número de pessoas atendendo e respeitando as prioridades o Brasil tem expertise para vacinar 2 milhões de pessoas por dia e nós temos que coletivamente lutar por isso a luta pela ajuda emergencial de pelo menos 600 reais para todas as pessoas para aqueles que estão desempregados para aqueles que estão nas ruas para aqueles que precisam trabalhar e não podem ficar dentro de casa se cuidando precisamos ter esse apoio fundamental para todas as pessoas o apoio aos pequenos e médios empresários que estão impossibilitados de trabalhar muitos são esses empresários que em sofrimento mental neste momento pensam até em suicídio e nós temos que ser solidários e trabalhar juntos para que todos possam sobreviver a esse drama mundial mas é esse drama que está tão grande nas nossas cabeças são quase 4 mil pessoas morrendo por dia no Brasil e só com essas providências só com vacinação em massa garantida para todos o mais rápido possível só com auxílio emergencial só com apoio para os pequenos e médios empresários só com essas providências poderemos pensar seriamente em que as pessoas fiquem em casa enquanto se aplicam as vacinas e consequentemente a imunização vulneráveis somos todos nós todos estamos vulneráveis mas os riscos prevalecem entre os que estão nas ruas e se relacionam com outras pessoas e não acontecendo os apoios governamentais continuaremos vendo a ampliação de contaminações e o aumento de óbitos setores sociais em desespero com início de saques e desrespeitos às normas estabelecidas enfrentamento da ordem positivista essa ordem que está na bandeira do Brasil ordem e progresso como? que ordem é essa? empresas estarão trabalhando e expondo seus trabalhadores a mais situações de riscos? assim a barbárie está se estabelecendo é possível que estes sejam os momentos em que empobrecidos e desamparados partirão para o ajuste de contas com a burguesia as pessoas que serão vistas como arruaceiras mas o que as move o que move os pais e as mães quando verificam que seus filhos com fome sem ter como atendê-los não é possível que os trilionários porque muitos ficaram trilionários nesse período muitos ficaram bilionários também nesse período não entendam o quanto estão promovendo a pressão contra as periferias dos setores econômicos os empobrecidos basta verificar as estatísticas que confrontam os dados da pandemia nas regiões mais empobrecidas do país e nas cidades as relações serão imprevisíveis as reações dessas populações mais pressionadas serão imprevisíveis estamos vivendo momentos que favorecem o surgimento de aventureiros para estimular os embates o medo da burguesia quanto aos fantasmas do comunismo está se promovendo a barbárie prognosticada o sistema de exploração está sendo vencido pela crise econômica e pela pandemia os sinais dos tempos estão dados é tempo de exploração cada vez maior e não podemos nos conformar com isso até quando? e até onde a nossa sociedade pretende chegar com essa situação? repito o sistema de exploração está sendo vencido pela crise econômica e pela pandemia os sinais dos tempos estão dados até quando? se pretende chegar com isso um abraço para todos os nossos amigos minha condolência para todas as famílias que sofrem a perda de entes queridos que tem seus entes hospitalizados em sofrimento por todos aqueles que não tem trabalho que precisam ficar em casa por todos a nossa homenagem a nossa solidariedade e a nossa dor um abraço a todos companheiros jornalismo independente análises opiniões o porquê atrás dos fatos contribua com o nosso projeto faça uma assinatura da Diálogos do Sul o porquê o porquê o porquê o porquê é bom